Olá pessoal, muita atenção. O meu canal é Simples Aprendiz Curioso, gente. Eu não quero, olha, a Arapuca, ela tem que se tocar aqui. Só que eu vou usar esse Mi aqui, esse Lá, esse Mi e esse Ré aqui, entendeu? Em vez de usar esse Lá, esse Lá, esse Mi e esse Ré, entendeu, gente? Então, pessoal, por isso que eu falo Simples Aprendiz Curioso, porque eu quero simplificar pra vocês, gente. Eu não tô dando aula aqui pra quem sabe, não. Eu tô... Então, olha, essa música, em cima, em baixo, em cima. Baixo, subindo, desce, desce. Baixo, cima, desce, desce. Muita atenção, gente, ó. Nesse antes, vocês... Baixo, cima, desce, desce. Baixo, cima, desce, desce. Baixo, cima, desce, desce. Baixo, cima, desce. É só em tom de Lá maior, Mi maior e Ré maior, tá? Baixo, cima, desce, desce. Uma sequenciazinha aqui, parada, Lula. Marapuca. Arminho Marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Da primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou Da primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que o meu coração namorou Da segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou Pegou, 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 pegou Pegou, pegou Entendeu? Esse riff é muito fácil Aí é que tem Chora baixinho Chora baixinho Chora baixinho Aí vai lá pra mim, vai, ó Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora Cê chora aí Cê chora Chora baixinho Coração amada Apoio Coração amada Coração amada Da maior Bela maior Coração amada Vai pra bem Bela Coração amada Coração amada Vocês lutaram, eu também lutei, baixo, cima, baixo Mandorinha andando sozinha, não vai ver não Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Aqui já muda um pouquinho, baixo, cima, asandorinha Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo Armei uma rapuca na beira da estrada Lá pegamos a bonita e também mulher casada Armei uma rapuca na beira da estrada Lá pegamos a bonita e também mulher casada Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo Jau Aita Jau Jura, baixo, baixo, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Jura, baixo, baixo Jura, baixo, baixo Seu remédio pra chorar Seu remédio pra chorar Quem você ama para sempre foi embora Chora, baixo, baixo, baixo Aí ela vem, e é maior, aí vai pra si maior. Entendeu gente, bem explicado essa música aí, eu esqueci a letra aí, só lembrei da Arapuco, mas vai naquele guia lá que eu tô falando, que eu ensino violão aqui é pra iniciantes, isso é um simples aprendiz curioso. Quando eu falo é um simples aprendiz curioso, isso aqui não tem exaltação não, gente. Isso aqui, olha, não vem gente orgulhosa pra cá, pro meu canal, pelo amor de Deus. Isso aqui é simplicidade. Tudo bem, até concordo com vocês, vocês falarem assim, poxa, bota um negócio bonito, um painel legal, isso aí, eu concordo plenamente, gente, com vocês. Isso fica legal pra caramba, bota uma iluminação legal, concordo com vocês. Só que eu não gosto de exaltação, é pessoas querendo voar muito alto, aquelas pessoas que querem ser coisa demais, entendeu gente? Poxa, a gente tem que ver, ser humilde, como tem que ser humilde. A humildade vem de Deus, entendeu gente? A gente vive nesse mundo assim, cheio de maldade, muita gente com maldade no coração, não querendo passar por cima do outro, isso eu acho um absurdo. Nós temos que ter Deus no coração. Agora, veja bem, veja bem, eu não sou santo, entendeu? Eu sou pecador. Agora, graças a meu Senhor Jesus, eu procuro me corrigir quando eu estou errado. Agora, também peço desculpa a vocês também por algumas coisas vezes que eu falo assim, entendeu? A gente só nos fala, gente, agora pelo amor de Deus, temos que ser humilde, temos que ser manso, porque exaltação, olha, Deus começou por baixo. Daqui que eu vou voar lá para cima, que nem o urubu voa lá em cima e vai, ou cai lá no chão. Não, gente, aqui é um canal humilde, aqui não é para mim essas pessoas arrogantes, como tem um grupozinho lá que eu criei lá. E, sinceramente, eu estou pensando, não foi nem eu que criei, como meu filho. E eu vi um negócio lá, nem vi, me falaram lá e eu não gostei não, sinceramente. Hoje eu falei umas coisas lá, mas eu falei para o bem de todos. Eu sei que vocês não têm nada a ver, as pessoas que estão aí, mas aí eu fiquei indignado, porque um grupo é para as pessoas interagirem um com o outro. Um grupo é para as pessoas pegar a opinião de um, de outro. Vamos, 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 vamos se unir, vamos, a união faz a força. Eu sempre falei para vocês, gente. Então, galera, salve, salve. Rapaz do céu, abençoe todos vocês. Tamo junto.